Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte. Que delícia! Isso mesmo! Sei que vocês adoram quando tem arte, não é mesmo? Muito bem! A tia Adriana está aqui com uma obra de arte muito conhecida, né? Na verdade, ela é conhecida internacionalmente, né? Ela foi realizada há muito tempo atrás, há mais de 500 anos, pelo Leonardo da Vinci. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em Leonardo da Vinci e também nesse quadro chamado Mona Lisa. Quem aqui já viu a Mona Lisa? Você conhece? Ela é muito conhecida mesmo, não é? Ela se tornou famosa, né? Por conta dos seus detalhes, por conta da sua realidade, né? Uma obra muito próxima, né? Da realidade. A perfeição dela, a riqueza de detalhes dela é tanto que se você olhar nos olhos da Mona Lisa, você vai ter a impressão de que ela está olhando para você. Pelo menos, essa é a impressão que eu tenho. E eu vou falar um pouquinho para vocês, antes de falar o que você vai fazer, sobre o Leonardo da Vinci, o grande pintor aí, responsável por criar a Mona Lisa. Vocês sabiam que o Leonardo da Vinci, ele foi um gênio, na verdade, pessoal. Ele não foi uma pessoa qualquer. Eu vou até falar para vocês, se você não sabe, o que o Leonardo da Vinci, ele foi na vida dele. Ele foi, olha lá, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Gente, é tanta qualificação que a Tia Adriana fez até uma lista aqui para ler para vocês. Porque senão a Tia Adriana não guardaria na cabeça de tantas formações aí, né? Que o Leonardo da Vinci teve. Ou seja, o Leonardo da Vinci, ele foi um gênio daquela época, né? Ele misturou aí seus estudos, né? Ele fez uma parte da vida dele, estudando as artes e as ciências. Olha que bacana, como ele estava além de seu tempo, né? Ele foi realmente um gênio, uma pessoa brilhante, uma pessoa fantástica. Por isso que a sua obra ficou conhecida internacionalmente e até os dias de hoje. Vejam que ela foi construída, né? É realizada lá nos anos de 1500. E vocês aqui da atualidade, né? Nos anos aqui, né? Atuais de 2020, estão estudando uma obra dele realizada lá atrás. Vejam a importância dela. Outro detalhe que acho que você não sabe. Quando o Leonardo estava pintando a Mona Lisa, ele deu um outro nome para ela. Não muito conhecido. Nós conhecemos, né? Como Mona Lisa. Mas ela também pode ser chamada e conhecida como La Gioconda. Olha que nome bonito, né? Que diferente. Acho que você não sabia dessa curiosidade, não é mesmo? Ah, e para quem está se perguntando aí, Leonardo nasceu na Itália. Leonardo era italiano. Tudo bem, pessoal? Galerinho, agora que vocês já conhecem um pouquinho aí da Mona Lisa, do seu pintor, né? Responsável por essa brilhante obra de arte. A tia Adriana vai lançar a proposta aí de atividade de arte para vocês. Vocês terão que fazer aí uma releitura desse quadro. Olha que show! Que atividade de joia! Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Lembrando que a releitura, né? Ela vai ser realizada por você e ela pode aí sofrer algumas adaptações. O que é absolutamente normal. Porque traçado como o Leonardo fez, nós não conseguiremos, né? Não iríamos conseguir realizar. Então, você vai releitura? É isso. Você fazer, retratar a obra do seu jeito. Tá bom? Ai, tia Adriana, mas eu não consigo fazer igual. Não é essa a intenção mesmo. É você retratar a obra do seu jeito, usando o seu traçado aí. Tudo bem? Então, antes, sugiro que você observe, faça atentamente uma análise, uma observação de cada detalhe, como é a posição da Mona Lisa, como está o cabelo dela, o semblante, o olhar dela. Se você acha que ela está feliz, se você acha que ela está triste, observe aí as vestimentas dela, né? Se tem algo aí, algum objeto que ela está, né? Próxima aí. O que é que tem atrás dela? Seria uma janela? Será que atrás da Mona Lisa teria um quadro? O que será que tem atrás da Mona Lisa? Aí é com você. Você vai analisar todos esses detalhes. Feito isso, você vai, então, para o papel e para o lápis. Você vai aí fazer a releitura dessa maravilhosa obra encontrada lá no Museu do Louvre, em Paris. A obra original se encontra nesse museu. Se você quiser aumentar aí seus conhecimentos, você pode até fazer uma visita virtual. A tia Adriana entrou outro dia lá na minha casa. Você digita aí, né, Museu do Louvre, Paris, e digita na frente. Visita virtual, passeio virtual, que automaticamente o Google te leva para dentro desse museu. Gente, vocês vão ficar encantados com tanta riqueza. Eu fiquei absolutamente fascinada. Entrem para vocês verem, vocês vão gostar. Então, galerinha, essa é a nossa atividade de arte de hoje. Conto com vocês, hein? Conto com empenho, com capricho, e mandem fotos para a gente. Depois que terminar aí a releitura do quadro, manda foto para a tia Eliane, para a tia Fer, para a tia Ana Cláudia, que eu quero ver essa pintura maravilhosa aí de vocês. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula! Um beijo e até a próxima aula! Um beijo e até a próxima aula!